Linha Avançada com José Nunes 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 É para limpar as botas, bora lá. Aqui há muitos anos jogava um... Há alguns anos jogava um guarda-redes alemão no Benfica, não sei se recordam que era o Hansjörg Boot. Não. E a minha filha pensou que ele chamava Lansjörg Boot. Muito bom. Bom, mas é isso. Grande fonte. Vai, mano, dá fonte, pá! Quem ainda está a arrumar as botas? Os fatos de treino, o apito e tudo faz parte da vida de treinador, no Cacifo. É o Mico Peseiro, está agora a chegar. E Miguel Garcia, seu antigo jogador. Quem não se lembra do gol de Miguel Garcia em algo que marcou o Sporting na final da Taça UF? Nesse lembro-me. Eu. Ah, bom. Estava a ficar preocupado perante o silêncio das alçadinhas. Pensava que ela ia dizer. Pois eu lembro-me muito bem. Já foi em 2005, caramba. Já lá vão 13 anos. E foi mesmo no último instante do prolongamento. Foi, de facto, um momento muito emocionante para o futebol português, naturalmente. Pois bem, é o mesmo Miguel Garcia quem nos diz agora que a escolha do Peseiro é muito acertada. Quando vi a notícia que era o Mice Peseiro que vinha treinar o Sporting novamente, como Sportingista fiquei muito feliz porque conheço bem as capacidades do Mice Peseiro e que também, na minha opinião, vai tranquilizar um pouco mais esta situação que está acontecendo no Sporting. Muito bem, Miguel Garcia, saúdo ao Cresto Peseiro Alvalade. Diz mesmo que está feliz com a coisa. Sporting, que está a fazer um esforço titânico para das duas uma. Este grito é óbvio. Ou conseguir segurar os rescindidos ou pelo menos ver algum, se eles saírem mesmo, o recorde chega mesmo a falar em Operação Resgate. As principais preocupações vão para estes três rapazinhos, Rafael Leão, Gelson e Bruno Fernandes. Estão presos como os meninos da Tailândia. É verdade, não se sabe para onde é que vão, não é? Se ficam no Sporting, se vão para outros lados. O Sporting tenta tudo para continuar a ter uma equipa muito competitiva e que possa lutar pelo título, como disse Sousa de Cintra Dias. E é mesmo o título em futebol que falta. Nas outras modalidades, a Sporting é o que se tem visto, campeona de bolo, de hockey, de vôlei e novamente de futsal. Limpa tudo, não é? Sim. Parece um inspirador, mas sim. Estes três rapazinhos, pelo menos estes três, Leão, Gelson e Bruno, são prioritários, até para se evitar que algum deles possa ir parar ao inimigo, que é como quem diz ao Benfica. Não! Agora já não é com ele. Mas mesmo assim, continua a ser evidentemente uma enorme preocupação a hipótese de algum jogador ir parar à luz. Hipóteses que parecem cada vez menores. Já tivemos mesmo representantes dos jogadores a dizerem que isso não vai suceder, mas no caso de Bruno Fernandes a coisa ainda não é completamente conclusiva e ele também não foi completamente claro no que disse no regresso da seleção no aeroporto à chegada dos nossos rapazes da Rússia. A bola fala hoje em 4 milhões que Bruno Fernandes pede para ficar. Sim, se é maluco, é muito a papel. Nada, apesar de tudo, comparado com o que estará em cima da mesa se falarmos naquilo que Ronaldo pode ir ganhar para as Juventus. Se se confirmar que vai de Madrid para Turim, vai na capa da bola, Ronaldo admite trocar o Real pela Juventus. Deve ser uma coisa para ir nos parâmetros das verbas que envolvem na NBA a saída do Lebron James para os LA Lakers. E vamos botar água no feijão 131 milhões é caso para dizer como é Brom ganhar tanto papel, amigo Lebron. Lebron, cabarado, é Brom, cabarado. É Brom, é Brom, é Brom. É Brom, cabarado, é Brom, cabarado. Lebron, Lebron, Lebron. Não podíamos ter esta obra de arte. Não, não, não. E agora sim, o nosso Chico Buarque fala-se em milhões como quem fala em feijões, não é? Lá está. Agora sim. Mas que rica feijoada que se é fazer com 130 milhões. Bom, no Porto. Bom dia, Joadinha. Bom dia. Vem o Conceição já. É verdade, é tripas e da melhor qualidade de tal forma que o Porto foi campeão e Sérgio de Conceição diz que no início de mais uma pré-temporada que sabe muito bem o Porto vai ser o alvo a bater. Estamos preparados para uma época difícil. Somos a equipa a bater até porque ganhamos o campeonato. Fizemos uma época excelente. Claro, Conceição. Todos vão querer fazer tiro ao alvo ao Porto. Levar preixada do seu olhar E finalmente, no Benfica Alfa Semedo já falámos disto, já assinou. Alfa que vitória também já falámos disto quero que seja um verdadeiro Alfa pendular E não é de comboio e muito menos de carrinho que eu vou mas amanhã vou atacar à mesma hora. Um beijinho às vezes. Combinado, com o amigo. Um beijinho. Um beijinho. Até amanhã. Até amanhã.